Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ainda mais uma vez, o homem vai te procurar. Você diz que não ouve, faz que não me quer. Eu sou super-homem, você é uma simples mulher. A vida faz o que quiser. Eu sei, eu quero você, eu te amo para sobreviver. Eu sei, eu quero você, eu te amo para sobreviver. Eu sou mais uma chance, eu sou mais uma chance. Eu sou mais uma chance, eu sou mais uma chance. Eu sou mais uma chance, eu quero te conquistar. Ainda mais uma vez, alguém vai te procurar. Se você diz que não ouve, faz que não me quer. Eu sou super-homem, você é uma simples mulher. A vida faz o que quiser. Eu sei, eu quero você, eu te amo para sobreviver. Eu sei, eu quero você, eu te amo para sobreviver. Eu sou mais uma chance, eu sou mais uma chance. Eu sou mais uma chance, eu vou te conquistar. Eu sou mais uma chance, eu quero você, eu te amo para sobreviver. Se você diz que não ouve, faz que não me quer. Eu sou super-homem, você é uma simples mulher. A vida faz o que quiser. Eu sei, eu quero você Eu te amo pra sobreviver Eu sei, eu quero você Eu te amo pra sobreviver Só mais uma chance Só mais uma chance Só mais uma chance Só mais uma chance Obrigado.